Solidão sobre ruínas Sangue no trigo Vermelho e amarelo Manancial do veneno Terra ferida Cinco séculos igual Liberdade sem rumo Bandeiras rotas Soberba e traição Medalhas de ouro e prata Contra a esperança Cinco séculos igual Nesta parte da terra A história tropeçou E caiu feito as pedras Que desabam lá do céu Que desabam do chão Que desabam do sol Desamor, desencontro Perdão e ouvido Corpo só mineral Povos trabalhadores Crianças pobres Cinco séculos igual Lealdade nas tumbas Pedra sagrada Nem Deus consegue chorar Longa história do mal Filhos de ninguém Cinco séculos igual É a morte na vida Glória de um povo Desaparecido É começo, é final Lenda perdida Lenda perdida Cinco séculos igual Nesta parte da terra A história tropeçou E caiu feito as pedras Que desabam lá do céu Que desabam do chão Que desabam do sol Foram trevas com flores Revoluções E ainda que muitos não estão Nunca ninguém pensou Beijar teus pés Cinco séculos igual Cabeza Ficou E ainda que muitos não estão